Nem a força do tempo irá desatar você de mim Destruiu meu prato e me deu um sorriso de marfim Transformou meu chão tão carente de amor em um jardim Senhoras e senhores, já começamos o podcast cantando Marquinhos gosta de cantar e eu gosto de ouvir o Marquinhos cantar Então a gente juntou, juntou, juntinho Eu tô até nervoso, juntou o útil com o agradável Tô aqui com o Marquinhos Hoje é um podcast delicioso pra mim porque eu sou fã Do Marquinhos, sou fã do que ele fez na música, no samba Do que ele fez no sensação, do que ele faz até hoje E hoje eu tenho o privilégio de poder recebê-lo aqui no JJ Podcast Marquinhos sensação Eu que estou assim lisonjeado de poder estar aqui com você Porque você me deu a honra de ir lá Ver eu gravar meus 35 anos de carreira 35, Marquinhos 35 anos de carreira, você tava lá junto comigo E você não sabe, aquele abraço que você me deu no camarim Junto comigo, Brau, Belo, Prateado, Thiago A energia positiva que você me deu ajudou muito Porque é nessas horas que a gente vê as pessoas que gostam da gente de verdade Uau E você tava lá pra me trazer positividade, coisas boas E eu senti no seu abraço E eu fiz questão de vir aqui hoje pra agradecer aquele abraço que você me deu lá Muito obrigado mesmo, de coração Pô, eu que agradeço Nem nos meus melhores sonhos eu achei que eu fosse te conhecer Eu canto as tuas músicas há décadas Décadas Porque, qual que é a história? Eu fui atleta, você sabe? Sim Só que eu gosto muito de samba E eu toco Eu toco violão desde os 11 e cavaquinho desde os 17 E uma vírgula pra nós do samba, sim, vai Você é atleta, natação O que ele vai ouvir? Um rock and roll, vai ser Eu ouvi a samba Mas a gente não tem noção Não tem, Marquinhos A gente, então, por exemplo Eu nadava num clube, que é de Santos E a gente ia muitas vezes pro Rio São sete horas de ônibus Ouvindo samba Levávamos o instrumento Não eram todos, né? Então, no dia do teu show, do teu DVD Eu fui com dois amigos Sim Eu fui com um primo e um amigo Sim Que é o Everton O Everton nadou comigo Então a gente, eu e Everton, a gente ia tocando E a gente ia tocando as tuas músicas, sabe? A gente ia cantando as músicas do Sensação Que legal Então quando, pôs, a gente tava lá no teu DVD Falava, caraca, que coisa maravilhosa Às vezes o meu amigo falava assim Meu Deus do céu, o que que é isso? Porque a gente era muito fã, né? Muito, muito fã E o que que as tuas músicas, elas fazem? Elas fizeram? Vou contar por mim É, você conhece a galera lá de Santos? Sim Tem uma galera lá que toca lá do Ponto Zero Era um bar que tinha em Santos o Ponto Zero Sim Do Ganança Lá do Pescoço Então quando você chega no lugar e canta a tua música O povo fica feliz Tem felicidade Tem esperança Eu trabalho com isso, cara Tem desenvolvimento humano Então as pessoas ficam felizes Elas sentem esperança Tá passando por um problema ferrado na vida Ela esquece o problema, cara Porque ela canta Ela se identifica com a história de amor Ela se identifica Não dá pra ser feliz quando o problema é social Ou seja, cara Uma crítica social É Então O brasileiro é incrível nisso Você é essa voz Então Não dá pra ser mais nada Vamos pedir pra galera deixar aquele like Compartilhar Exatamente E JCOF, né? A gente tem um Conta e um cupom do JCOF Ih, cara Então é o seguinte A gente já vai começar esse podcast aqui Então se você Não Clicar aqui pra se inscrever no botão Bater no sininho E se você não comentar Alguma coisa problemática vai acontecer na sua vida É Alguma coisa vai acontecer É sete anos de azar Eu não tenho como clicar, entendeu? Então é melhor levar no 0800 mesmo Porque eu não tenho como clicar Mas você em casa tem Não pode, pô Você tem que clicar E aqui, ó O café que você tá tomando é JCOF É o café do JCOF É Saudável Não me leve a mal É JCOF Clica no botão Clica no botão Não seja vacilão Então clica no botão aqui Aí Já apela 10% de desconto aí E aí você vai ter o melhor café Um super café da alta performance Mas Marquinhos A gente tava falando sobre O quanto as tuas músicas Elas geram identificação com o povo brasileiro, cara Sim E por exemplo Nós Que viemos de famílias muito humildes A gente não tem noção De onde a gente chegou Do tamanho que a gente chegou E do tamanho que a gente é Exatamente Então até hoje Eu sei Eu Pra mim Subir no palco Cantar É uma coisa que eu mais amo no mundo É cantar Eu gosto de cantar Eu vivo pra cantar Se eu não cantar Eu fico doente Eu gosto de cantar Eu tô em qualquer lugar Eu tô cantando Eu entro no avião Vêm umas músicas Que faz tempo que eu não canto Eu fico sussurrando As músicas Porque são coisas Aí você lembra De sambas Bem antigos Foi até Agora A semana passada Se eu não me engano Foi aniversário Do mestre dos mestres Paulinho da Viola É assim Eu acho Eu não sei É que hoje você É tudo um milíndre Então você tem que achar As palavras certas Para falar Tem que tomar cuidado Pode não ser cancelado Não, não é nem questão De cancelado Hoje você não pode ter A sua própria Opinião Gosto, gosto, gosto Gosto dessa reflexão Você não pode Porque a minha opinião Ela reflete Se eu falar Eu gosto só de azul Ah, mas Ah, só de azul Mas eu gosto É uma afirmação Não é uma pergunta Para você É uma afirmação Eu, Marco César Gosto de azul Então eu fico muito triste Porque, cara Paulinho da Viola Está aí, cara E as pessoas Não aproveitam ele Cara, existe um sambista Que eu acho assim Que é um dos sambistas Mais inteligentes Um dos sambistas Mais inteligentes Não O sambista Mais inteligente Eu tenho certeza Quando uma afirmação Que é o titio Neu Lopes Ele é catedrático, irmão É verdade, cara Neu Lopes É o sambista Mais inteligente Que existe Ele fala com você Sobre tudo Neu Lopes E as pessoas Têm que reverenciar Ele Não reverenciam Não reverenciam Quais são As suas referências Musicais? Eu comecei De infância Escutando Sertaneja Porque o meu avô Era compositor De música Sertaneja Conta, conta, conta Essa história Para a galera Do teu avô Da composição Meu avô Era compositor De música Sertaneja Ele fez a dupla De meu pai E meu filho Que foi a primeira dupla A gravar Beijinho Doce E compuseram Essa música Sim O meu avô É um dos compositores De Beijinho Doce Beijinho Doce Essa música Explodiu, né Marquinhos? Até hoje Até hoje Aí Numa métrica Quem seria O Marquinhos Cantor? Um cantor de música Sertaneja Mas não Porque meu avô Nunca forçou Pai da tua mãe Ou pai da tua mãe? Pai da minha mãe Pai da tua mãe Eu não tive pai, né? Minha infância Eu nasci Quando eu fui fazer Um ano Meu pai já tinha ido embora Seu pai foi embora Foi embora Se você perguntar Com a cara O rosto do meu pai Eu não sei Você nunca conheceu Nunca viu o seu pai? Não, eu vi meu pai Duas vezes Mas eu não lembro Da cara dele Eu vi meu pai Duas vezes Uma eu tinha Cinco anos Outra eu tinha dez Caramba E eu sou pai De dezesseis E como é que é Eu tenho que ser pai Sem ter tido pai Como é que é o negócio aí? Eu ouvi o que eu ouvi? É, eu tenho dezesseis filhos Você tem dezesseis filhos? Eu tenho Então, mas o mais intrigante É como eu posso ser pai Sem ter tido pai É, qual a referência, né? Eu não tenho Como é que eu vou O que eu vou falar pro meu filho? Ó, filho Meu pai me ensinou Não faz isso Não, eu não tive isso Eu tive que aprender isso Tudo sozinho Como é que você fez isso? Eu tive a referência Do meu avô Mas meu avô morreu cedo Eu tive a referência Do meu avô Até meus dez, onze anos Depois eu não tive mais A referência masculina Era minha avó E minha mãe Minha mãe trabalhava Minha mãe saia às cinco Hora da manhã Chegava às sete Essa hora eu já tava dormindo Porque eu tinha que ir na escola No outro dia No meu tempo de infância Tinha esse negócio De ficar até meia-noite Uma hora assistindo televisão Você tinha que dormir às sete Pra levantar de manhã E ir pra escola E aí? Era que tinha minha avó Minha avó era minha mãe Tanto é que eu chamava Meu avô de pai E minha avó de mãe Aí vem a referência Do meu avô como música Via meu avô tocando viola Meu tio tocando violão Vizio cantando aquelas modas antigas Como é que é? Eu não troco a terra roxa Pra vermelha larga pó Numa casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho, vivo só Só me alegra quando pia lá Pra que ele escafundou Meu avô fez dupla Com o avô da Sandy e do Júnior Com o Zé do Rancho Meu avô fez dupla Meu avô depois virou dono de circo Sérgio Reis cantou no circo do meu avô Isso onde, Marquinhos? Que cidade? Ah, meu avô andava pra tudo Com todo canto O circo que rodava Que rodava, era no bem Minha mãe e meus tios Foram criados Dentro do circo Dentro do circo Minha mãe Eu acho que tem até foto aqui Então você A minha referência Era essa Do meu povo Meu povo é esse aí Aí você pega Aí eu tinha minha avó Minha avó Teve que fugir de casa Pra casar com meu avô Imagina uma loirinha Do olho verde Casando com um negrão Em 40? Aham Estamos em 2022 Em 40 Que desafio, hein, cara? E ela fugiu Para casar com meu avô Ela falou Eu vou buscar ela Meu avô esperou Ela saiu Eu falei Vamos que eu vou com você E foi embora Até a família dela Aceitá-la Meu bisavô espanhol Minha bisavó portuguesa E aí? Minha bisavó loira Do olho azul Meu avô espanhol Do olho verde E aí? Ó, pá Ô, raios Tu pensas que não sou português, ô, pô? E aí? É, a vida A vida também tem coisa Não tem só coisa boa, não, pá Você foi criado Num ambiente Com Quando você era moleque Muita música Você teve tempo com ela Esses dias aí, né? Ô, dona Tia Leci Brandão Será que faz tempo? Caramba Você é DPM Você era juvenil Ainda esse tempo, tá? Era juvenil, né? Você era juvenil Juvenil Isso aqui é década de 90? Isso É 90 aí, né? 96 Esse dia nós tínhamos regravado É... Resta de uma saudade O cheiro do seu perfume Resta de uma saudade Louca vontade de te ver Essa música é toda do Carica, né? Toda Carica, Carica, Carica E o Carlos César Carica Acho que não adianta Correr atrás desse amor Quem dera ele estivesse Perto desse teu olhar Meu sonhar Meu viver Teu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível te esquecer Te esquecer Teu cheiro em outra pessoa E o meu pensamento em você Impossível Te esquecer Essa explodiu também, né? Foi boa Cara, vocês eram os hitmakers violentos na década de 90 e 2000 Mas a sensação tinha uma coisa A gente era os hitmakers mais de São Paulo Era São Paulo e Rio A gente não gostava muito de viajar, mano Sim A gente tinha meio que medo de avião Esse bagulho Então a gente ficava muito Rio São Paulo Montava no busão Porto Alegre, Florianópolis Ó, em Porto Alegre também Vocês estouraram A turma de Porto Alegre Fiz um pagode com Com a turma de Porto Alegre No dia desse, lá da Ídia O pessoal sabia tudo As músicas do Sensação Sim, Porto Alegre Porto Alegre é uma cidade que abraçou a gente É, e os caras, porra Pagodeiro de responsável Tanto que eu conheci o Ronaldo Com 16 anos lá Gaúcho É, Ronaldo Gaúcho Ele com 16 Você Eu já tava velho Eu tenho 56, né? 56? Tá bem, pô Temos filhos de 40, né E temos de 7 É mesmo, Marquinhos? É 47? Não tá bom, não? Tá bom, cara É uma média, cara Acontece nas melhores famílias Quando o atleta tem rendimento acima da média Acontece É, ele usa o perforo 16 filhos Ai, caramba Mas assim, quando você era pequeno Você tava num ambiente com muita música? Eu tinha 16 Achou Olha o Gaúcho 16 Quem tá nessa foto? É prata? Carica É o Carica Carica e o Paulista Um amigo do Ronaldo, da antiga Paulista até daqui mesmo, né? Da Zona Sul Quando você quer, você não acha, né, cara? Ele tá procurando aí Tem um DVD, um CD do Sensação Qual é aquele CD que na capa tem Edinho, filho do Pelé E a turma do Racionais? É o Trem Brasil Trem Brasil Eu lembro muito, cara Trem Brasil, Trem Brasil É, foi um marco na música Porque o Prateado inovou, né, tudo, né, cara? A gente conseguiu trazer um dos maiores maestros da música Pra... Achamos? Posso ver? Pode Achou A minha mãe, meu tio E meu tio mais novo Aqui, não Aqui tem três crianças Isso O maior é meu tio César Tá bom Do lado é minha mãe, Joana Ah, sua mãe E embaixo, meu tio Durval Passa assim pro lado que você... Aí, ó Circo Dá pra pegar aqui, ô, Mendrada? Vê se pega aqui, ó Pra mostrar pra turma Conta aí, Marquinhos Essa foto aqui Isso aqui é o quê? Isso aí é quando eles estavam Estavam treinando no ciclo Pra fazer acrobacias É, eles tinham que fazer acrobacias Meu avô era... É? Quando eu era pequeno Meu avô queria que eu fosse... Eu acho que é do outro lado Tem duas fotos, eu acho É Tem essa aqui Essa aqui tá boa, ó É... O... Meu avô queria que eu fosse do atletismo Sim Queria que eu fosse atleta olímpico Ele queria que eu desse um flip-flop Falei, não, meu avô Não, você tem que dar, ninguém faz Então, peraí Você, quando era moleque Você viveu no ambiente de... Da cultura do circo, da arte Do corporal Sim Teu avô, escritor Teu avô, compositor, cantor, sertanejo Tua música tava presente Meu avô ainda... Como é que se fala? Dirigia a peça no circo Ah, que legal Porque era um circo É, foi um artista Meu avô, eu, sim Meu avô... Se você perguntar quem é o seu ídolo É meu avô, cara Porque ele era um... Ele foi, depois de tudo isso É, a parte dele que mais me marca É, depois dele ser dono de circo Ele ter feito sucesso como cantor de música sertaneja É, ele ter a humildade De virar um taxista Ter a humildade de ser um motorista de ônibus Isso não é pra qualquer um Sim Nos dias de hoje Ah, eu tô com depressão Naquele tempo eu não tinha Ele não tinha tempo De ele ter a depressão Se ele tivesse esse lance de depressão A família ia passar fome Não dava Não podia Você sabe que o meu pai Ele veio de uma cidade chamada Maruim, né? A Maruim fica Umas duas horas e meia De Aracaju E aí meu pai sempre me contou a história dele Muito difícil, tal Negrão também Que negócio todo E ele me contava que Não tinha luz na casa dele Porque não tinha dinheiro Meu avô pescador Eles passavam fome e tal Ele estudava Ele estudava com os nove anos Com a luz Do poste E eu cresci o fim dessa história Da luz do poste, né? Então, por exemplo Com nove anos ele falava da luz do poste Com dez anos ele falava da luz do poste Com onze anos ele do poste Com dezesseis eu fui E eu não dava muita moral Pro meu pai nessa história Marquinhos É, eu sei como é Eu não dava muita moral Ah, eu tava lá na piscina nadando Sendo campeão Andando com aquela galera aqui Pô, anda de elevador Eu morava no prédio de elevador Meu pai falando Que tem a luz do poste Tava muito distante Aí eu fui pra Maruim Aí meu pai falou Aí, ó O poste que eu estudava Marquinhos Cara, aquilo foi chocante pra mim E eu parei E eu fiquei pensando, cara E eu fiz uma pergunta pro meu pai Assim Pai Como que tu saiu daqui? Que foi um pouco disso Ele falou Ele me respondeu assim Quais opções que eu tinha? Que é o que você falou, né? Eu não posso ter depressão aqui Eu não tenho nem opções De ter depressão Não tem? Eu não tenho opção Não tem? Não tem Ou é ou é Ou é ou é Então você vive nesse ambiente de... É E tipo, vai Da onde eu vim Eu fui o primeiro neto Eu fui a primeira criança Numa família de cinco pessoas Onde moravam num quarto, sala E cozinha Num cortiço Que morava meu tio Meu tio mais velho César Minha mãe E meu tio Durval Meu avô e minha avó Que eles dormiam no quarto E meus tios dormiam na sala Junto com a minha mãe Tá bom Aí depois Quando eu nasci Meu avô fez o que? Meu avô foi pra sala Dormir junto com os homens Porque naquele tempo Tinha isso E minha mãe Foi pro quarto Dormir com a minha avó E colocaram eu Num cachotinho Que era meu berço Sim Ali eu nasci Eu vejo hoje meus filhos Todos McDonald's 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 Vai ali Vai aqui Eu fui saber Que era um hambúrguer Com 15 anos Não tinha dinheiro pra comer Não tinha dinheiro A nossa vida começou a melhorar É que No próximo Que você me chamar Eu vou trazer Tem a foto do meu avô e meu tio Cantando no primeiro carro Não tem problema Eu acho que você não vai brigar comigo Do Silvio Santos O Silvio Santos No começo dele Nas caravanas do Silvio Santos Atualmente era caravana Sim Meu avô e meu tio cantando Dois violões E dois microfones Em cima do carro Dali meu tio Arrumou um emprego De contínuo Que hoje eu fiz simbora De contínuo Ele foi passando 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 Até virar A história do meu tio De contínuo Circense Fazia uns bicos de violeiro Junto com o meu avô Foi trabalhar No Baú da Felicidade Virou diretor-geral Do Baú da Felicidade Homem de confiança Porque existia o presidente Seu Henrique Abravanel Irmão do Silvio Santos Depois vinha o João Pedro E vinha o meu tio Aquele que dormia com você Na casa Que tinha três cômodos Imagina se meu tio Tinha tempo de sentir Depressão E meu avô Era aquele menor Rígido Ele era aqui O reto é o reto O reto não tem Um milímetro de curva Por isso que eu não choro Da minha vida Eu não choro de nada Não reclamo de nada Eu não posso reclamar Cara, pensa bem Nos dias de hoje Eu olho pra trás Pra minha infância Não tinha um trocadinho Pra comer um Um cheeseburger Hoje eu posso ir pros Estados Unidos A hora que eu quiser Olha a evolução Eu nunca sonhei em ser um Magstar Em ser um Michael Jackson Nunca Juro, juro Pelo menos filhos Sim Nunca Nunca Aconteceu, cara O cara lá de cima Olhou pra mim e falou Mãe, é você Vai Quando foi que você percebeu Que você tinha Vocação pra cantar? Carica Foi o Carica 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 me chamou Falou assim Irmão Você tem uma voz maneira Porque você não canta Mas você tava fazendo o que? Você tava onde? Eu tava num pagode Dando mole? Não, eu tava num pagode Paquerando a irmã do Carica Paquerando a irmã do Carica Paquerando a irmã do Carica É antigo, é novo, né? Paquerando é coisa de gente nova Paquerando a irmã do Carica Quem me levou nesse pagode, inclusive Foi o Luizinho SP Luizinho SP Choro, me devoro Luizinho SP Me levou Luizinho SP Junto com o Esquim, um amigo meu Da vila Que hoje não é mais vila Hoje é quebrada Mas no meu tempo era vila Sim Qualquer bairro era vila Hoje mora onde? Moro na vila, irmão Aí Aí eles me levaram nesse pagode Que eu não sei Eu acho que pouca gente conhece Mas agora vai passar a conhecer o mundo todo Que eu tô contigo, né? É O pagode da Tia Bete O pagode da Tia Bete E os maiores sambistas que existiam no mundo E passaram lá Zé Calmito Mundo Renaldo Masim Xerife Aqui em Sampa Sim O O Onde é o Branco agora o nome dele Que fez Covardia O bem João do Cavaco Covardia O bem Contra o mal Simpatia Seja Cordeão Filosofia Lá no mercado Outra coisa que eu também não lembro Que o Mussum sempre foi sambista Sim, cara Tocava record-record É Partideiro Partideiro bom Mussum E o Cara Dos dias de hoje Vamos Vamos sair Dos meus dias Pros dias de hoje Dos dias de hoje Se eu falar assim Nossa Essa água é fossa Mas eu não gosto dessa água fossa Nossa Você viu o Marquinho O Marquinho não gosta da água fossa Mas por que ele não gosta da água fossa? Porque a água é a água A água é a água Aham Eu não tenho direito de opinião No meu tempo Se a pessoa chegasse pra você e falasse Pô, cara Essa roupa que você tá aí não tá legal Mano, troca a roupa lá Você ia trocar Você sabia que o cara tava falando Era um bagulho maneiro Ou se você fala Pô, a roupa do Maruca ali não tá maneira Ih Tá se metendo na roupa do cara Ih É porque ele não pode comprar Ih Sim É porque A pessoa não tem o seu Direito de opinião Aí vem Eu com um montão de filho Como é que eu instruo os meus filhos? Ô, você não pode falar isso Ou você não pode falar aquilo Ô, você não faz isso E aí? Vou criar robô? Uhum E a liberdade de expressão Não precisa Sim Mesma coisa, vai Eu posso gostar de Steve Wonder Mas não posso gostar de Paul Simon Ah, mas como é que ele gosta de Steve Wonder? Como é que ele gosta de Paul Simon? Não tem nada a ver, cara Sim É coisa Gostar do Phil Collins E gostar do Michael Jackson São dois gênios, cara Eu não conheço um músico melhor que o Phil Collins Que o Steve Wonder Uhum Eu até falava É, tá bom Toca lá Igual o Steve Wonder Legal Tá piano Canta Vai embora lá Faz aí igual o Phil Collins Senta na batera Cansou Vai na guitarra Cansou Vai no contrabaixo Cansou Vai no piano Ainda canta É É É difícil Isso aí Eu fui entender tudo isso que esses caras fazem lá Porque minha filha Eu tenho uns filhos que estudam lá Minha filha chegou e falou Pai Eu tô amando Eu faço tênis Eu faço Handebol Eu tenho aula de dança Eu tenho aula de música Eu tenho aula de teatro Eu tenho aula de Ela chegou como Entrou no De Team Leaders Aham Passou uma semana Ela virou Líder das Team Leaders Aham Ah pai 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 Em outro país Sim Por isso que Por isso que vira e mexe Você tá lá, né Sim Eu vou lá também Porque eu acho que lá Você tem mais o seu direito De ir e vir Do que aqui Certo Em todos os sentidos Não vou entrar nisso aí Que eu não gosto de falar De nada nisso aí não Porque eu Lógico Mas ó Eu sou meio radical O Carica Que percebeu que você cantava? Sim Você tava paquerando A irmã dele? Aí ele falou pra mim Ele veio pra mim Falando assim Mano Você tem uma voz bonita Cara Por que você não canta? Você tinha quantos anos? Ah Tinha uns Dezoito Dezenove Dezoito pra dezenove Aí fui Ele me deu um montão de disco Vai estudando aí Eu fui de quintal Foi Eu lembro que até Aquele disco Que tinha Como é que é, cara? É Enquanto a tinta da falha O meu bom nome não manche Recolhe as suas migalhas Pra fazer dela meu lanche Mas eu não fiz camordalha Enquanto não a revanche E desse disco aí Que saiu aquele papo Por isso que o Carica Tinha aquela troca Porque não lembra E aí Arlindo Vamos fazer um pagode? Vamos sim, sombrinha É Onde eu e o Carica Nos espelhamos Sim Aí por sua vez também O Carica me levou pra tocar Com o Nereu Do Do trio Do trio Mocotó Nereuzinho Do pandeiro Nereu Sim Até aparecer agora Sexta-feira No negócio da consciência negra Que vai ter agora O Nereu tá lá Falando dos bares Do lance do samba rock O Nereu me deu Deu chance Pra nós também cantar Então a gente tinha Aí eu fui parar No camisa verde Os caras Pô, e aí Tamo lá no camisa Falei, o que que tem no camisa? Tem pagode O que que tem no camisa? Bora Desculpa aí Escapou Vou ter que querer Esse palavrãozinho Mas é na moralzinha Pequenininho Esse é pequenininho Tem gente que fala pior aqui Esse é pequenininho Crianças Esse não pode Repetir Aí que repete Aí, pô, cara Eu cheguei no camisa Escola de samba Aí, pô, os caras dando carteirinha Eu falei Caraca, mano Tem até carteirinha, né, mano? Entrei pra dentro Aí comecei Quando eu entrei Aí comecei a gostar de samba, cara Nunca mais pra sair Cantando? Não Eu ia de rolê, cara Não cantava, não Só rolê Cheio de mulher Sim Tu ia lá Era comigo mesmo Uhum Pretinho bem apanhado, né, velho Deus me deu Como diz um amigo meu Deus não me deu dinheiro Mas me deu beleza Não, velho É Agora ele deu as duas coisas Dinheiro e a beleza Amor, continue te amando Uhum A gente ia, aí veio Eu comecei A gente virou Tipo cantor andarilhos Eu e meu com o pai de Carica Carica já tava no mundo do samba Do samba, já Carica é bem mais velho que eu no samba Ele e Prateado Eles são bem, vixe Prateado é nascido e criado no meio do samba O pai dele disputou o samba e redo Sim Aí nós conhecemos o Prateado O Prateado, pô, esse cara aí Tem uma voz boa, hein Podemos perder o Marquinhos, não Foi indo, foi indo Amizade crescendo Sim Aí a gente ouve todos os pagodes Que o Carica ia com o banjo Eu tinha uma moto Que eu trabalhava de motoboy Uhum Eu ia de moto Pegava o Carica Pegava o Prateado A gente ia pros pagodes Em três numa moto Em três na moto? É, não tinha outra Só tinha aquela pra nós Nós íamos fazer o quê? Deixar o outro a pé? Não, bora Sobe aí Quando não dava, eu ia quatro Mas uma vez foi eu Carica, Prateado E o finado do Pacoera Que Deus, eu tenho um bom Lugar Fomos lá Só pra contrariar Lá nós fomos Barbosa Os quatro de motoca Vamos paramos Descendo Negou Já foi Chegando Portanto a gente chegar E ir embora Mas o Prata mora no Rio Não, o Prateado já morava Aqui com o Rick O finado do Rick também Que Deus eu tenho Rick Batera Deus eu tenho um bom lugar É verdade Rick apadrinhou o Prateado Pegou nos braços E deixou ele aqui em São Paulo Graças a Deus, né Eu não teria conhecido O seu Wilson Seu Wilson Prateado Seu Wilson Seu Wilson Rodrigues É Aí a gente começou Cara Aí veio O senhor Carlos Alberto Tobias Presidente do Camisa Verde Branco Finado do Carlos Alberto Que Deus eu tenho um bom lugar Seu Wilson Ele virou pro Cogumelo E falou assim Cogumelo Você vai deixar Ele escapar Bota o Marquinhos Pra cantar no seu grupo Bota o Marquinhos No seu grupo Aí daqui a pouco Eu ia Sempre tinha o grupo Sensação já existia Mas era outra formação Eu não sei se você conhece Marcelo Lombardi Que toca cavaco Marcelo Lombardi Era do grupo Cogumelo Sim O Márcio Graxa Pedrinho O Alexandre O Irmundo Alexandre O Fernando de violão Aí quando eu entrei A formação do Sensação era essa Aí eu entrei Que ano que era isso Marquinhos Isso Oitenta e quatro Por aí Oitenta e quatro A gente fez até uma Uma parada Eu falei Paul Simon Porque a gente fez uma parada Pro Paul Simon Que tinha aquele projeto Barra Funda Lembra? Que era Era tipo um salão bonito Que tinha lá no meio Da Barra Funda Na Galvão Bueno Tinha um Nós fomos lá tocar Pro Paul Simon assistir Aí nós estamos lá Aí eles me botaram no grupo Aí o Carica O Carica O Luizinho Me municiava de música O Mário Sérgio Trazia pro Luizinho E me mandava Era Nunca mais ouvi falar De amor Alô Catinha Sou eu Seu idolatrado Só cantava música Que eu ia dentro Arrumar uma namorada Carica ia lá Pra tirar onda Carica tocava batera Nesse tempo aí Te juro A gente cantava sempre O samba do Do Zeca Porque o Carica Carica tocava a introdução Laraiara Era a bateria que fazia O começo Laraiara Ainda resta o texto Desse amor E o Carica andava Na sua área Lá todinha Na Praia Grande Santos Lá na Baixada O Carica conhece geral Mas eu estou falando De 80 Agora é mole Agora é mole né Quando tinha as rádios Lá na Tribuna Tribuna Serra do Mar Serra do Mar Guarujá FM Banda da Serra Banda da Serra A Cultura Cultura 106,7 Cultura O amor O seu rádio Lembro tudo A Serra do Mar 103,7 Guarujá 104,5 Cultura 107,7 E tinha uma Que é 106,7 Que eu esqueci Não Eu sou cara de rádio Os caras tocavam Na rádio inteiro Era muito Aí começamos Aí comecei a cantar Aí a gente gravou O primeiro pau de sebo Que era o Dinamite Dinamite Eu gravei uma música Do Carica e do Prateado Aí que tá O que da questão Aí que vem O que você ensina Pra todo mundo Que eu vejo vocês Pensei que eu não te vejo Mas eu te vejo É Ainda mais agora Quando você faz Esses bagulhos bonitão Que você vem sozinho Assim Você bate nos braços Você aparece Aquele monte de gente Pra aprender aquilo Isso aí não tem preço É verdade É verdade Essa coisa é a mais gostosa Do mundo É verdade Melhor que dinheiro É verdade É muito bom O reconhecimento Do teu trabalho É realmente incrível Aí Eu gravei o primeiro Pau de Sebo Eu cantei uma faixa O Carica e a outra O que é Pau de Sebo Pau de Sebo Aquele disco Que vem um montão De gente junto Ah você chama Pau de Sebo É chama Pau de Sebo Antigamente Tá bom Aí Eu Eu Cantei a música Que depois O Belo veio a A regravar Que é Procura-se Um Amor Que até eu regravei Agora de novo Pau de Sebo Procura-se Um Amor Mas o cara que fez O arranjo Na época Me jogou pro barranco Eu canto no alto Ele botou eu pra baixo Procura-se Um Amor Que tem cor de mel Veneno no sabor Que não Não é aí que vai Ficou isso aí Ficou assim Mostramos o disco Pro meu compadre Aí que eu falo Que hoje não tem isso Hoje não tem isso O prateado pegou o disco Falou assim Nua boa Tá ruim Muito Ruim Ficamos bravos Mas acordamos Caraca O prateado falou Fomos escutar Tava ruim mesmo Pô tá ruim mesmo Aí Prateado Valeu Tava ruim Passou Uns seis meses Sete meses Luizão da Chic Show Chamou eu e o Carica Na porta do Camisa Verde e Branco Falou assim Eu quero gravar o grupo de vocês O Carica olhou pra cara do outro Falou Ah tá bom Pensando que era sacanagem Fomos embora Nós fomos embora Sabe o que é embora Sabe o que é embora Embora Deixar o cara Queira gravar um disco E falou Embora A gente era Você vai acreditar Sim De onde você veio O cara É Vambora O outro sabe Eu quero gravar um disco de vocês A gente falou Ah tá bom Então O que a gente vai fazer Ele falou Eu tenho fulano Esficlano e ciclano De produtor Pra produzir o disco de vocês Tá E o Carica falamos Não Nós queremos o prateado Prateado até então Não era o prateado Ele tinha feito o macarrão do banjo Mas não tinha o reconhecimento Como produtor Sim E nem o conhecimento Cara O prateado foi de uma humildade Assim Espantosa Em 1992 Ele virou pra mim O Carica Falou assim Eu não tenho condições De fazer o disco de vocês Eu não vou fazer Aí nós viramos pro Luizão Ele falou Ah então Nós não vamos fazer também não Ah o prateado Prateado Se não for você Não vai ser ninguém O prateado Botamos o prateado Né mano Pensamos né mano Quando a saia é justa Aí Ele virou e falou assim Então vamos fazer o seguinte Eu vou trazer mais alguém Pra fazer comigo Porque eu não tenho condições De fazer um disco Todo sozinho Reconheceu né O nível que ele tava Topou Trouxe alguém com ele Entendeu Isso eu quero ver Hoje O cara ter peito De fazer isso Uhum Hoje todo mundo é produtor Mas quero ver Ter peito De fazer isso aí E eu não tenho condição Vou chamar alguém Com mais experiência Pra fazer Pra eu aprender E um dia Poder Incrível Esse parece Pouca gente conhece o prateado Esse é o prateado Ele virou e pá Eu falei Tá bom Aí fizemos com o Jorge Cardoso O primeiro O segundo Aí no terceiro Falamos E aí Ele falou Não Vamos mudar Aí nós deixamos o Luizão louco Luizão da Chique Show É que a nossa sorte É que quem tava fazendo Os nossos discos Era uma equipe de baile Aí veja bem Vamos voltar pro primeiro Eu sou muito rápido Eu já pulo logo O primeiro Prateado me deu um presente Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu era o quinto cantor do grupo Porque eu tinha Você foi esportista Meu rendimento Esse era o quinto cara do revezamento Isso O meu rendimento foi ruim Quando eu fui o primeiro Jogaram pro quinto Legal Aí vinha Carica Miltinho Cogumelo E Reinaldinho E eu Mas aí que tá O cara lá de cima Vai com a tua cara Ele falou Essa música Quem tem que cantar Aí o Prateado falou Essa é sua E o Carica falou E o resto é uma saudade É você Nossa Aí eu Arrebentei as duas Aí foi a vez Do Miltinho Aí foi o Miltinho Depois o Reinaldinho Depois o Cogumelo É Como é que é A tristeza no meu peito Resolveu se instalar Dores de um amor desfeito Essa você cantou É Mas não era pra eu cantar Ah não era Mas não acho isso o direito Que mania de sofrer Vem ser Se esforço É o mesmo que perder Aí eu Bem Aí tá bom Que ano que é isso? Que ano que é isso? Noventa e... Noventa e dois Essa música é de noventa e dois Noventa e dois Ela é bem antes disso Ela foi feita no Vai Vai Lá com Chapinha Pacuera Todo mundo Luiz SP Sim Carica Naio Nadão São seis compositores Nessa música A gente Já três Aí veio os partidos E Carica Pronto Chegou Aí amor que não te deixa Carica Um dia A Miltinha O Iacarica Acabou o disco Cara Todas estouraram Esse disco Foi Impressionante Aí depois veio o segundo No segundo eu já cheguei Já com A perna um pouquinho maior Né mano Já vim Na passada já veio um pouco mais larga Eu já tava Já tava um jogador um pouquinho mais caro Aí já vim Sapatando tudo Sim O que que é essa Um pedaço de emoção Fez a gente querer Qual a próxima Esse é o CD que tem um piano na capa Não Esse é o segundo Que é o Trem Brasil Canto Nacional Canto Nacional Me perdi de você Mas não quero te achar O que a gente não foi A gente nunca será Aí veio outro O pior já passou Nosso romance vai bem Você é feliz E eu também Aí tem lá Viver é sonhar Sonhar é viver Você sabe tudo Você sabe tudo Você sabe Um sonho de amor Eu cantava De amor com você Nasce o sol Morre a lua E o nosso amor continua Bem mais vivo Bem mais forte Bem mais juntinho Da sorte Nosso lance promete Eu sei até os tons É sem dó É sem dó Aí vinha Socorro Maria de socorro Preciso de ti Socorro Assim eu morro Eu morro Pedindo socorro Uma música que brigaram com a gente É Um coral de anjos Cantou Porque a música não tem refrão Como é que uma música pode ser um sucesso no mundo do samba É verdade E ela não tem refrão Eu nunca me liguei que ela não tem refrão Brigaram com a gente Como é que vocês vão cantar isso aí Sem refrão Cara Essa foi uma das que mais explodiu É que eu fico falando Essa que foi uma das que mais explodiu Você cantou todas aí Não é que a cabeça vocês vão explotar todas Aí Sacode Não dá pra ser feliz quando o problema é social Aí infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre Meu Paraná parou Procuro salvação Cadê meu Salvador O meu Belo Horizonte Já foi lindo de se ver Lá, lá, iá A nossa fortaleza conseguir estremecer Lá, lá, iá Nordeste está com sede Sem teto e sem parede Distrito Federal é o grande causador Vamos rezar Aí viemos com esse disco mais ou menos aí Mais ou menos Tudo isso no mesmo disco No mesmo disco Carica prateado Carica prateado e Luizinho Carica prateado Carica prateado e Luizinho Ih, peraí Faltou, hein Bastou um olhar É desse também É maior É pra me derreter Assim como neve Em dia de sol Você me venceu Não posso negar Sou peixe em seu anzol Lá, lá, iá, lá, iá Caraca, tudo no mesmo CD, cara Tudo Aí veio o disco que você acabou de falar Trem Brasil Pants Trem Brasil Aí a gente passou Aí que vem O que a gente nunca teve A gente foi muito Assim Todo mundo falava Pô, sensação Os caras são fogo Os caras são bad boys Os caras são isso, são aquilo Mas a gente nunca teve um empresário, cara Vocês não tiveram empresário Empresário Tô falando empresário Que prepara a carreira Isso aí Que programam Que criam projetos Isso aí Agora, pessoas que cuidam de você É uma coisa É um gerente Empresário É outra pessoa Nós nunca tivemos um boladian Um... Como é que era o nome do outro Que faleceu também? Que é dono dos meninos que cantam E até voltaram agora esses tempos aí Os três irmãos que cantam Três irmãos? É KLB O pai deles era um grande empresário Não, não, não Tivemos Empresário E também A gente foi de um selo Por três discos Aí nós pegamos O nosso terceiro disco Que a gente já estava passando Da fase De juvenil Pra profissional Onde nós pegamos Um... Tínhamos o prateado Sim O cara Já Sim Pra mim já era o cara ali É, já Só não reconheci o prateado ali já Porque eu não queria Sim, sim Porque o prateado já era o cara Ali No terceiro Porque todos os arranjos de base Desse disco É todos do prateado São todos Arranjos de cordas Luiz Avelar Que na época Era maestro Arranjador do Dijamã Então nós saímos Do juvenil Pro profissa Aí não tinha uma pessoa Que falava Olha gente Todo esse dinheiro Que vocês ganham Sim Não joga fora Marquinho Fala por mim Tá Marquinho Pega seu dinheiro E guarda Marquinho Investe seu dinheiro aqui A gente pega seu dinheiro E faz aqui Ó Não compra só uma casa E um carro Compra cinco casas E cinco carros Sim Faz essa casa Trazer dinheiro pra você Trabalhar pra você Isso aí Entendeu? Receita recorrente Isso Tudo isso aí Que sempre precisa um dia Me ensinar Continua até hoje Só Rebolo de acordo A música Aí o que acontece Não tivermos Aí veio Aí da subida Parou Estacionou Porque a gente não tinha Alguém que ia empurrar aquilo Certo Com sensação Os caras no português Claro São foda Mas e aí Cadê o que a mais? Tem que ter um que a mais Certo Aí você vem com o disco Escolhe o meu sorriso De felicidade A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Aí vem Tentei ser a sua luz Mas você não me enxergou Foi um louco alucinado Que acabou apaixonado Me mantive fiel Ao nada que se deu Nesse disco também tinha Como é que é? É brincadeira O gol que esse cara acabou de perder Com a bola no pé A cara do gol A cara da bola O cara chutou Até o padre da igreja do morro Rezou pra fazer Acabou Eu acho que E tem um partido alto Que serve pros Deus de hoje Como já dizia Mure-se Cada um cuida de si Cada um cuida de si Por essas e outras aprendi Cada um cuida de si Cada um cuida de si Vocês implacavam até os partidos Cada um cuida de si Quando tem muita gente Na linha de frente Se quebra a corrente Não dá pra unir Cada um por si Tem fogo cruzado Nego baleado A rapaziada Não tá nem aí Quando chega a hora de fugir Já dizia Mure-se Cada um cuida de si É, ué Então é coisa E eu acho assim Eu acho o samba ainda Muito marginalizado Porque você não pode Fazer parte de um grupo E depois sair de uma carreira sola Pô, o cara saiu do grupo Por que ele saiu do grupo? Até hoje Ah, eles brigaram Ah, eles não sei o que Ah, era do grupo Não O Marco Jackson Não saiu do Jackson 5 Fez carreira sola Geralmente Geralmente o motivo Que as pessoas saem do grupo Qual é, Marquinhos? Ué, eu tenho O meu sonho sempre Depois que você Gosta E vê Você quer ser um cantor solo Pô, você tem um monte de ídolos De cantor solo Cara, Tim Maia Sim Cassiano Hildon Pô, esses caras Meus ídolos, parceiro Sim Djavan Sim Mas cara, eu não vi ninguém cantar mais que Tim Maia e Cassiano Não tem, não tem Quem não conhece Cassiano vai Pô, Lenin Andrade Rosa Maria Rosa Passos Elis Regina Elisete Cardoso Ninguém Mas quando o cara, por exemplo Ele vai fazer uma carreira solo Qual que é o sentimento do grupo? Tá me abandonando? O grupo vai quebrar? Cara O vocalista, cara Que carrega, né A voz É, eu acho que É aí que tá Volta naquela parte que eu te falei Que a gente tava conversando Se eu tivesse um empresário Eu ia falar pra ele assim Meu amigo Eu tô querendo sair Ele ia preparar uma saída pra mim Ia preparar uma saída A entrada de um substituto E continuaríamos nós dois Com duas carreiras maravilhosas Certo Tanto o grupo Não, não tô falando só do meu grupo Tô falando de todos os grupos Certo Eles teriam dois produtos maravilhosos Mas não Não tinha ninguém Todo mundo que trabalhou com sensação Tirou o pedido É verdade Porque ainda teve Qual que foi Nossa, vocês ainda fizeram muitos CDs Qual que era o CD vermelho? Tá bom Vamos inverter agora Quando você viu Sensação no Faustão? Nunca Quando você viu Sensação na Xuxa? Nunca Entendi o que você tá falando Cadê o empresário Que cria um projeto De expansão? Tá bom E imagina Um grupo Que sem ter Essa visibilidade Fez o que fez Televisiva Fez o que fez Cara Quem abriu as portas pra gente Luciano Huck Não tinha o H Na Bandeirantes Lembro A gente era cliente assíduo do Luciano Lembro E lá era bom Porque era ao vivo Era pra uma sapatada Quando era ao vivo Era com a gente mesmo O couro comia Serginho Grosman Programa livre Volta Primeiro programa livre Que eu fiz Eu nunca vou esquecer A minha vida Eu fiz com o senhor O maior sabista do mundo Bezerra da Silva A gente era a banda dele Não sei de nada O nome da banda Como é que é o nome da banda? A gente demorou Ele não sei de nada Mas não era o sensação Era o sensação Mas não era o sensação Entendi Era outra formação Que era o Neno O diretor de bateria Do Camisa Verde Na época Eu, Carica João e Azul Então Cara A gente não teve Até hoje Eu nunca tive um preparo Eu nunca tive um empresário Eu sei que você tem empresário Até hoje Empresário Eu não sei Eu sei que tem uma pessoa Que me ajuda Não posso falar Que as pessoas Que passaram na minha vida Foram ruim Que é mentira Então Como é que você Diferencia um empresário Do que você tem hoje E do que você sempre teve É Só pra galera Conseguir entender Eu vou botar Eu vou botar você No É mais ou menos O que você explica Eu não tenho Um gerenciador De carreira Eu não tenho Uma pessoa que gerencia Vai O Marquinho Ganha mil reais Marquinho 500 é seu E 500 eu vou investir Pra você aqui Você vai ganhar Entendi Eu não sei Eu quero ver um real De internet É mesmo Não Quer mais? Eu vou falando Do Spotify YouTube Não, não Para Marquinhos Para, para Eu não tenho Comigo não tem brincadeira Meu papo é reto Não, para Meu papo é reto Eu não tenho Não tem Não sei o que é isso Mas agora você vai ter Você vai me ajudar? Não, porque é o seguinte Pera aí 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 Peguei agora Não, não, não Eu fui no seu DVD Naquele espetáculo Casa lotada A galera toda que foi As músicas A qualidade Eu me emocionei 800 mil Fiquei rouco Eu acho que eu tinha uma live No outro dia Não tinha? Eu tinha um podcast Eu desmarquei Porque eu falei Eu não consegui fazer Não consegui fazer E tinha uns brother meu lá E eu cheguei neles E eu fiz um business plan ali Essa água benzida? Essa água benzida Essa água aí Vai sair um samba aí hoje Eu estou acostumado Se eu falar O negócio vai falar Está vendo? Ele está metido Ele não pode nem Eu ia sacanear Não, o negócio vai falar Que eu estou metido O negócio vai falar Sobiba, fuge Que ela vem das Das ilhas fuge Jasmine Cara, quando eu olhei lá O teu DVD A gravação do teu DVD Eu vi um business plan ali De internet Eu vi, eu vi Eu falei Eu falei para os caras Estão comigo Eu sei que o Marquinhos Fez isso, isso e isso Porque isso aqui Vai gerar isso aqui Vai vir receita disso aqui Isso aqui ele fez aquilo Deve ter custado tanto Vai vir receita dessa música Agora é contigo Caraca Você viu que eu chutei Você viu Eu chutei a bola lá Para ver se eu faço o gol aqui Entendeu? Essa você me pegou Não, eu te peguei Faça favor aqui Vem cá Ela está comigo Há quase 20 anos Pronto É? Está aqui Está comigo há quase 20 anos Essa você me pegou Está comigo há quase 20 anos Quanto eu recebo Vem cá aqui Para eu te ver Com a sua cara aqui Vem cá Vem cá Come here Explica o que ela faz Come here please Quanto a gente recebe de internet Pode falar que nada Nada A única vez que eu recebi Foi 800 reais Não foi? Foi Pronto Com 35 anos de carreira Tá bom? Comer É papo reto Irmão Já te falei comigo Eu não tenho vergonha Desse negócio Não Sabe como eu sobrevivi Na pandemia? Hã? Um lugar chamado Bar Templo Eu vi Eu acompanhei Uma oklombo Eu acompanhei Que existe no Brasil Chama Bar Templo Eu quero saber qual bar Outro bar Que tem peito Que colocar todos os santos dentro Ali é um centro Ali é um templo mesmo Tem os santos Tanto do Candomblé Como da Umbanda Da Quimbanda Tudo dentro E ter cheio Todos os dias De segunda A segunda E ter 12 anos De duração Desculpa os evangélicos Que vão ver a gente Tem um Zé Pininta De quase 2 metros De altura lá E todo mundo Vai lá pra tirar foto Do seu Zé É todos Sem distinção A mescigenação Total Vai lá tirar uma foto Foi onde Eu fazia Segunda Não Eu fazia terça Quinta e sábado Três dias Eu vi E você fez muito Show Online Na pandemia Eu vi Cara Você tava lá Fazendo show Era uma linha assim De pessoas cantando com você Então o Gazul Trabalhou comigo Gazul Com sensação A gente fez algumas lives Juntos lá no Tênepro também Marquinho Você topa falar de dinheiro? Eu topo Tá bom Hoje como é que funciona Tua Tua fonte de renda De onde vem teu dinheiro? No show Tem mais alguma? Não Só de show? Show Você tá fazendo quantos shows Hoje por mês? De 18 A 20 Caraca É bastante Você tá Performando Mas é o Valor acessível Valor acessível Valor acessível E hoje você tem O valor da sobrevivência Você vai E a banda faz pra você Ou você já tem Ou você tem uma banda? Minha banda Você leva a sua banda? Minha banda E você é o dono da sua banda? Você é sócio da sua banda? Não Minha banda é minha banda Eu pago a minha banda Eles são meus funcionários Isso Então a casa vai lá Fecha com você E você repassa pra tua galera Isso aí E como é que é o processo De captação de clientes? Você liga pra coisas Quer um show meu aí? Os clientes que ligam Legal Eu sou um produto em exposição Eu sou uma massa de tomate Eu sou uma cerveja no mercado Eu sou uma fruta na feira Que a pessoa vai lá, escolhe E fala Hoje é ele Entendi Eu tenho o Mr. Sandra Que é minha manager Mr. Sandra Que gerencia tudo Cuida de tudo E é só Eu e ela E ela e eu Aquilo que você viu lá na coisa Fiz eu e ela Ah não, para, para Você acha que Não, para o Omar Quinhos Você acha que tinha mais quem? Acho que Não vou falar o nome Sabe quanto eu tinha de recurso? O que eu ganho nos shows Troquei uma ideia com o meu parceiro Prateado, meu irmão Sim Eu As pessoas me perguntam muito Por que eu homenageei o Prateado Primeiro porque é meu irmão Meu amigo, meu compadre Certo Meu compadre Meu irmão Padrinho do meu filho Mais novo Certo E o primeiro sucesso que eu cantei na vida Que foi para uma rádio Que me deu reconhecimento Foi dele Apelo Ele sozinho Ele sozinho, Apelo? É Aí que veio Porque Eu gravei Apelo em 92 Hoje E Apelo tem a mesma Tem mais força ainda É Apelo só cresce cada ano Ela é Ainda mais agora Que ele regravou em Ferruge Agora que ele está fazendo cabaco o mundo Sim Aí eu homenageei ele Tanto que, por exemplo Eu não regravei Coral de Angels no DVD Você é louco Como diz o meu compadre de prateada Eu não vou morrer hoje Já dá para me fazer mais uns três DVDs ainda Mas assim Recurso Foi do meu gosto O que eu ganhei nos shows passados Eu primeiro sustento os meus filhos A minha família Minha mamãe Depois que eu vou Só ela sabe minha guerra aí Aquele conteúdo é teu É Ele é seu Todo aquele material que você capturou Sim Ele é teu Sim O que você vai fazer com ele? Se você não quiser falar Depois você me fala no bastidor Mas você tem um destino para ele? Não, ainda não A gente está estudando Temos propostas Tá Nós estamos esperando uma proposta Concreta Boa Porque também Ó Eu tenho uma caneca Quer? Não Porque o potencial viral Daquele material Que vocês fizeram É violento Sim Violento E eu me liguei nisso Eu olhei e falei Ah tá Ele vai fazer isso aqui Pegou isso aqui Gerou Fez barulho Subiu a audiência Isso aqui vai monetizar por aqui Vai monetizar por ali Na internet vai usar Mas isso é você Que está já no Brinds e Brunsos Deixa eu falar uma coisa Eu sou Eu entrei E a primeira coisa Que eu olhei Eu fiz assim Já sei o que ele fez Já sei o que ele fez isso Eu sou o Marco César Cantor Compositor de duas músicas Uma é Sim E a outra Vou na palma da mão Que eu quero ver Só Porque o Carica E o Pratia Deixaram eu pegar essa carona aí É Não tem Não tem Não tem Xixi Não Deixaram eu pegar O dom é deles Irmão Meu dom é cantar Se você me der um parabéns pra você Eu vou cantar Eu vou tirar onda Cantando Sim Vou subir a plantar a baraneira A única coisa que eu tenho É ela Tanto é que você vai lá E está lá o telefone dela É verdade O telefone dela Fala com a Sandra Quer falar Fala com a Sandra Olha só Vou fazer um resumo Vocês Vocês fazem muito Com pouco Há muito tempo Sim Desde a sensação Desde a Sandra Desde o que eu vi lá No áudio Quando eu fui lá Desde as músicas Que entram Ficam Permanecem Ali eu tenho que agradecer O Prateado E o Gabriel Que foram dois parceiros De verdade Eu falei Eu tenho tanto Bora pra brigas Vamos embora Prateado não virou mano Eu não sei nem o que falar Pra você Você está me homenageando Você vai cantar As minhas músicas Tanto é que eu regravo Uma, duas, três, quatro Cinco músicas Que o Belo cantou Descontei hein Belo Porque ele pegou uma Mas que era pra ser tua Meti a mão na tua Da vida Lobert Lobert Te peguei Peguei nada Eu levei ele pra cantar comigo O Belo tava lá O Belo é meu pra ser Irmão A gente cantou muito Muito Mas a minha Assim Minha maior alegria Aquele dia Foi Assim Todos que estavam lá Estavam de coração E alma Deu pra ver Todos 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 se adoram Todos se admiram Todos Foi muito Cara Emocionante Emociono até agora Falando com você Porque É É difícil você saber A dimensão De como as pessoas te veem Eu sempre fui Um cara A gente Da onde eu vim A minha arma É o ataque Não é a defesa É ataque Sim Se eu vou tomar gol Tomei Sim Mas é o ataque Você faz muito Você faz muito com pouco Então você é muito Vocês dois Ainda bem que agora Eu estou do lado De um tubarão Cara Eu uma sardinha Nossa Eu vou pegar essa carona aí Eu faço questão de te ajudar Eu fico muito feliz Cara Questão Eu faço questão De te mostrar Algumas das coisas Que eu venho fazendo E que funcionam Utilizando a internet Sim Eu já aqui Já penso Três, quatro coisas Que é possível você fazer Então Mas aí que tá Eu nunca tive Por exemplo Nesse momento Sem você ser Você já tá sendo Um empresário Porque você não tá vendo Só o Marquinho cantor Você tá vendo O Marquinho produto Eu posso expor ele aqui Aqui, 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 aqui Você sabe que vira e mexe Eu escuto A turma Sobretudo Da música Me falar isso Eu talvez hoje Assim no mercado Que tem aí Um podcast Tão representativo O meu podcast Ele tá na categoria De negócios Só que Com certeza Eu sou o cara Que mais trago Gente da música Sim Porque eu tenho Uma veia musical Fortíssima Você gosta Então eu trago A galera da música Falo de música Cantamos música Mas na veia de negócios E vira e mexe A turma fala Sobre essa questão De De um empresário Ou de um grupo De empresários Que não gerenciam Legal a carreira Muitos que Pô, me roubaram Não, não é nem questão Eu tiro até esse lado O lado do roubo Eu acho que as pessoas Que vieram pra ser empresário Elas nunca foram preparadas Até elas mesmas Pra ser empresário Eu acredito Elas caíram ali Foram empresário E usaram O recurso que elas tinham A ver O tino de Melhor ainda O tino de negócio Usei a minha avó Que falava isso O tino de negócio Que elas tinham Elas usavam Pra ser empresário Nossa primeira empresa Foi o pai do Gazul O Dião Trabalhava no hospital Na parte comercial Do hospital Vem nos ajudar Nos há pedido Sim Imagina Você grava um disco Num dia No outro Seu disco tá estourado Foi assim mesmo É Foi a papum Um dia você Um refrigerante Sem nome No outro dia Você é A cara do rótulo Rótulo vermelho Com escrito em branco Sim Por que que você acha Que Aconteceu Essa febre Que foi Sensação Por que que as músicas Emplacaram Você vai falar Lógico Você tinha Pessoas talentosíssimas Ao lado Qualidade musical Indiscutível Não vou nem falar isso Porque existem pessoas Também com o mesmo talento Que não conseguiram chegar Onde a gente chegou É isso aí É nessa linha Que eu quero ir É Eu acho Existe um negócio Chamado destino O seu destino Tá ali Se você correr Atrás dele Você vai Mas como é que percebe Isso Marquinhos E pior de tudo Que se eu falar Todo mundo achar Que é sacanagem A gente nunca Prestou atenção Nisso Meu parceiro Certo Eu nunca Ah, eu quero ser O cara Não Eu não quero ser O cara A gente gosta De uma música Boa Ah, tem essa música Aqui E tem essa aqui Eu falava Não, não quero essa música Não, vou gravar O carico e prateado Ah, tem essa aqui Não quero essa Eu quero o carico E prateado Senão não vou cantar O único O único compositor Que a gente gravava Além deles É o mestre Sambista perfeito Além do Cruz Meu padrinho Um único Um único E assim Eu vejo hoje Assim, hoje É O meu amadurecimento Com a minha idade E as pessoas Quando eu falo A minha idade As pessoas se assustam Porque por eu me vestir Ah, garotão Não é garotão Do jeito que eu gosto Com a calça larga Tênis Bonezão É, mulher virada pra trás Aí, nego me vê Nego, acho que eu sou Da idade deles Nego, não fala que eu tenho Quando eu falo que eu tenho 56 Ah, mentira Você tá de palhaçada Não, meu filho mais velho Tem 40 Hoje 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 eu tenho Eu tenho até medo De dar entrevista Sabia? Porque as vezes Você pode falar uma coisa Num sentido A pessoa leva pro outro lado E Hoje eu vi um cara Eu não sei o nome dele Mas de vez em quando Você vê naqueles rios Você vê Ele sempre fala Ele também Ele é muito bom No que ele faz Ele falou uma coisa Hoje de manhã Que ficou Eu guardei na mente E no coração Você tem 99,9 De elogio Mas aquela Única pessoa Que fala mal de você Você só fica com ela na cabeça Mexe com você Absurdamente É engraçado É impressionante isso Mas Eu não deixo Me abalar Eu gravei até um samba Num disco solo Que eu gravei com o Prateado O segundo disco solo Que eu gravei com o Prateado Que fala isso Fala bem de mim Fala mal de mim Falei bem Eu falei mal Mas tem que falar de mim Fala bem de mim Fala mal E eu acho muito Eu acho muito 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 legal O que eu faço Cara Porque eu olho assim É É uma senhora De 68 De 70 anos Como tinha lá em Campos E uma menina De De 18 Você acessa Tudo isso aí Eu fico de sacanagem Com o menino da banda Eu falo É Marquinho pra todas as idades Marquinho pra todas as idades Você Você viu Muitos talentos Tanto cantando Quanto escrevendo No meio do caminho Se perder Certo E por que Por que O que que acontece O samba Eu acho que sempre Foi muito mal orientado Muito mal gerenciado Tem uma outra As pessoas que estavam por trás Agora tipo Vamos 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 para uma nova fase Por exemplo Vai O Zeca Tem uma boa administração Tá O Ferrugem O Thiago Tá bom Sorriso Maroto Sim Eles tem um Uma estrutura O Péricles Dá pra ver que a turma ali Profissionalizou Isso Na carreira Isso E você tem dois Que eram lá de trás Que se profissionalizaram E vieram Ao longo dos anos Se reinventando E continuam ao longo dos anos Que é o Luiz Carlos E o Alexandre Alexandre Pires E o Escalho Raça Neiva Sim Eles vieram se reinventando Eles sim Então por que que vocês acham Que eles fizeram isso Eles foram buscar Essa capacitação Fora do mercado Do samba Pra trazer pro samba Sim 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 Pô por exemplo Quando eu olho o Thiago Que tava lá no teu DVD Aliás Thiaguinho Um beijão pra você Pô a gente bateu um papão lá É um dos moleques Mais inteligentes Que eu conheço Sabe o que ele Quando eu tava lá no DVD O que ele veio falar comigo Ele falou Joel vem cá Pô tudo bem Como é que você tá Desculpa te incomodar Estou lendo o seu livro Que é esse aqui Ele foi falar do livro Que ele lê Ou seja Do quanto que ele estuda Do quanto que ele gosta Dessa mensagem Então por exemplo No caso do Thiago O Thiago é um cara que É show É composição É publicidade Sim São várias empresas São vários negócios Sim Você se imagina Fazendo isso Marquinhos Eu tenho que ter Alguém por trás Pra coordenar Mas você se imagina Se transformar Se extrapolar o mundo Não só da voz Mas entrar no mundo Porque hoje Hoje com 56 Meu pensamento É entrar neste mundo Que você acabou de falar E com 60 Me aposentar Não me aposentar De parar Sim, entendi Tem uma estrutura Pra poder viver Com a minha família Um pouco mais Porque tem dias Tem mês Que eu vejo Meu filho O mínimo Eu quero poder Muito mais Buscar ele na escola Levar ele na escola Buscar ele no judô Buscar ele na natação Meu filho é um peixe Cuidado É, né Quem será ser um peixe Então é É muito assim Cara E algum exemplo Eu sou Tipo, só tem o calombo Aqui no meio Né, meu velho Barriga Sim E hoje nem nadar Eu consigo mais Eu dou duas braçadas Na terceira Então é Eu preciso Conseguir aproveitar mais O que eu ganho Hoje você consegue Viver bem com o que você ganha? Sim Legal Não te falta nada 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 Sabe por que não me falta nada? Porque eu tenho uma coisa Que pouca gente tem O amor da família Isso é o maior presente Que a gente pode ter na vida Eu chego em casa Meu filho me beija Pai, eu te amo Minha mulher, eu te amo Meus filhos que não são da minha mulher São de outras mães Também Tipo, ontem a gente foi assistir Pantera Negra Cara, quem não foi ainda Por favor, vá Que filme maneiro Muito maneiro Uma aula Para quem Quem quer Para a consciência das pessoas Pantera Negra É o cinema? É, tá Saiu agora o novo É? É Pantera Negra Mas o É a continuação do Isso Agora a irmã dele Que vai ser a A pá A que toca Mas ela Pô, vou te falar Eles deram uma aula É Legal Vou assistir Vou assistir E também quem não foi ainda Vá assistir o The King Woman A mulher rei Que Ela também É Tirou o mundo Você vê que no inglês Tá Mas é só isso aí Não vai nessa não Que se arromba Outra Se lasca Meus filhos Minha filha Minhas filhas Minhas filhas São boas O que você está planejando Para o teu futuro? Para onde o Marquinhos Está mirando? Eu não sou de 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 Programar o futuro Eu sempre me programo Para o hoje Como diziam os antigos O amanhã Deus pertence Porque o que eu tenho Hoje Eu consigo me programar Para o hoje E vai Para o hoje esse ano E para o hoje o ano que vem Certo Mas agora para aqui Dois, três anos Eu não consigo Vamos dar um exemplo Hoje eu posso cobrar mil Mas amanhã Se Rebolou Eu vou ter que baixar Dois mil Porque eu não tenho Uma Entendeu? O sensação te deu muito dinheiro Marquinhos? Muito Joguei tudo pela janela Fazendo o que? Ah Gastando com o que? Português claro ou coisa? Merda Que merda 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 Carro Mulheres Lembra aquele Bagulho do 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 pica-pau Mulheres Iate Carros Era isso Eu fui Eu fui Eu fui Reviver É No solo Quando em 2014 2014 2014 Minha nova vida Se dá em 2014 O renascimento Do Marquinhos Sensação 2014 Quando eu gravo Um DVD No Rio de Janeiro Lá na Barra da Tijuca Na piscina Tá Eu tive de convidado Pérex Diogo Nogueira Dudu Nobre Clareou Arlindo Cruz Thaís Macedo E Foi ali Belo Foi ali O que que aconteceu? Ali É Eu consegui Alcançar Um Um cachê Maneiro Virei o Marquinhos Sensação Do Rio Voltei Pra São Paulo Com Uma outra Tipo Eu tirei a capa Pus a capa do Batman E vem Fiz assim Aí foi onde tudo deu certo Foi Aí fui Renovando Renovando Mas que tipo de mudança Você tomou Você fez Pra isso acontecer O que que você Teve que fazer Eu deixei de ser o Marquinho Como é que eu falo Eu tenho que achar a palavra certa Eu deixei de ser o Marquinho Marquinho, Marquinho E virei o Marco César Pai de família Eu casei Tive filho Aí eu vi meu filho Eu tô vendo meu filho crescer Desde a barriga da mãe Que eu nunca tinha visto Quando eu vi meu filho Minha mulher grávida Foi onde eu fui entender Que eu não tava mais Pra brincadeira Pra ser aquele Cara que vivia na esbórnia Enchendo a cara de cachaça Aquele bando de mulher Aquele bando de mulher Pra cima e pra baixo Nas casas Nas lojas de conveniência Ela se divertir Foi onde o crescimento veio Quando você aprende A seriedade da vida Quando você aprende Que a vida é séria E você ter uma família É uma coisa mais séria Ainda Porque você não tá Vivendo ali só pra você Você tem seus filhos Você tem seu filho Aí tem os outros filhos Que eu não dava Muita atenção Passei a dar Graças a minha esposa Tinha um bebezão É Porque ela começou A me abrir os olhos Aí quando a gente Veio morar pra São Paulo Eu vim fazer Aquele programa da Record O Além do Peso Certo Quando eu vim Pra aquele programa Eu comecei a me aproximar Mais dos meus filhos Aí minha mulher falou Pô, a gente podia morar Aqui em São Paulo Aí eu saí do Rio E vim pra cá Foi onde eu comecei a Mudou de ambiente A família se aproximou Cuidou da saúde É Cuidei da saúde Só aquele tempo do programa Depois já descuidou Tudo de novo Minha mulher é chefe de cozinha Não, mas é isso Que eu queria entender Assim Eu vi que Você foi traduzindo Você saiu de um ambiente Veio pra um outro ambiente Não, mas não O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Não me fazia mal Me fazia muito bem Mas Pra eu me aproximar Da minha família Você teve que vir pra cá E 90% dos shows que eu faço É em São Paulo Capital interior de São Paulo Então eu estar aqui É muito bom É melhor ainda E tipo vai agora Ultimamente Eu ando fazendo muito Lá na sua área Na Baixada Vivo lá Então é É muitas coisas assim Muito legais Então assim Dei uma renovada Mas o Rio de Janeiro Me deu uma nova vida Eu tenho que agradecer muito Ao povo carioca Cara Ao público carioca De verdade Eles me deram uma sobrevida Assim E eu lembro O dia certinho Que eu falei Cara Eu não sou mais Eu não posso mais Na mole Foi um show No terreirão do samba No carnaval Tinham 25 A 26 mil pessoas Quando eu subi Que eu comecei a cantar Aquele povo começou a cantar E não parava mais Aquilo Eu falei Eu tô em outro momento Eu tenho que Aí eu fui Mas aí que vem Aquilo que você Que a gente tava acabando De falar Eu não tinha Uma estrutura E uma pessoa Que dirigisse A minha vida Minha carreira Porque o artista Ele não tem que ter Só É mais ou menos No português mais claro O cara tem que ter um pai Ó Não faz xixi fora do pinico Sim Limpa Limpa a bunda Que você fez gogô Entendeu? Então tem que ter Não adianta falar Porque você tem que ter Tem que ter suportes Tem Suportes É que nem por exemplo Vai Eu vou dar outro exemplo Na gravação do DVD Ela tava sozinha Ela tinha que correr Bater o escanteio Cabecear e fazer o gol Eu ia cantar Ela não podia trazer problema pra mim Era só eu e ela Cara Eu não tô acreditando Que naquele dia Os cabeças estão aqui Somos vocês dois Ficou incrível Assim Os cabeças Do Prateado Sim Eu entendi essa parte A produção A produção A produção musical Foi o prateado total Com certeza Mas do que eu vi De bastidor Sabe Do que eu vi Da estruturação Lógico Você tem uma cabeça Você vai lá e contrata uma empresa Aquela empresa faz Você tem uma outra cabeça Você vai lá Aquela empresa faz Primeiro que não tinha verba Primeiro que não tinha verba Mas não pode contatar ninguém Temos que agradecer A áudio também Que foi muito parceiro Abriu as portas assim De primeira Quando falou meu nome Ele falou Não, Marquinhos Agora Até eu tomei um susto Porque você põe Samba Áudio É um Sim Tem uma distância Sim Sim Aí eu até Mas E assim Eu to tentando me preparar Pro DVD Que eu acho que É um plus Na minha carreira Onde eu vou conseguir Assim Me estruturar Pra poder criar meus filhos A minha vaidade hoje Por exemplo Com 56 anos A sua vaidade hoje Não é mais comprar um carro Não é mais comprar um relógio de ouro Nada Tudo isso eu já tive Todos os carros Que existem Eu já dirigi Aí eu fui descobrir Que se eu atravesso Oito Pego oito ouro de voo Eu ando em qualquer carro E pago 100 dólares E o carro é meu Eu to andando Qualquer Rolls Royce Bentley Não preciso gastar Todo esse dinheiro Sim Esse dinheiro eu posso deixar Que é pra Amanhã ou depois É Você vai me ajudar Sim É Amanhã ou depois Ajudar meus filhos Mas Eu ajudar meus filhos De uma forma Que eu já vou deixar tudo pronto Também não é uma coisa legal Concorda? Concordo Eu tenho que deixar Semi pronto Você tem que ensinar isso também A correr atrás do prejú Porque senão É o meu filho Sim Pra ele ganhar alguma coisa Ele tem que me dar alguma coisa É que nem por exemplo Nada o crawl dele Não tava legal Falei ó Se você não tiver nadando bem Esquece Nós não podemos Nem no navio Se o navio afunda Não vamos fazer como Eu não vou te salvar Porque eu não consigo Eu consigo me levar E você? Boa Eu não consigo nem Eu tô valendo por três Então Eu não consigo carregar Nem você Nem sua mãe Eu tô me carregando Então tudo né Sim Então a gente Tem que deixar Um legado Mas um legado também Eu até gravei uma música Do Prateado E do Thiago Alexandre Que fala sobre isso Nada cai do céu Nada cai do céu Existe alguma Existe alguma linha Musical que O povo mais se identifica Marquinhos Por exemplo Romântica Romântica Amor Amor Romântico Romântico A dor do sofrimento E o coisa Eu acho que Ah eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir música de dor também Eu curto Eu acho bonita É um pedaço de emoção Fez a gente querer mais Porra Tudo que a gente quis Foi vontade Que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços Não se juntam mais É Toca mais Entendeu O cara tem que estar Num momento Porque a hora que começa Os partidos A pessoa já sai dançando E já vai no bar Pegar uma cerveja É Ele que é romântica Pra quê? Que ele vai trazer A nega vem aqui Vai cantando o vidinho Eu agradeço a Deus Por existir você É Já vem no ouvido Vem no ouvido Vem no ouvido Caraca Então é O amor e a dor Eu acho que O povo se identifica E é a mesma coisa O Brasil é rico Em música Sim Em vários estilos Mas eu não posso falar Que eu gosto de um Não gosto do outro Um é bom e um é ruim Se eu falar hoje No dia de hoje Eu gosto dele Mas isso aqui Eu não gosto não Vai lá Minha opinião Não vale Eu não posso Expressar A minha opinião A tua opinião Tem que ser a opinião do outro Sendo um ser humano Comum Eu não posso Imagina sendo um artista É Piorou cinco vezes É isso aí Porque A música Brasileira Conhecida no mundo Qual é Samba Qualquer americano Chega no Brasil E do We like samba Samba Caipirinha Samba Isso aí Mas se você falar Que o melhor ritmo do Brasil Gente Eu não estou falando Que é Entendam o que eu estou dizendo Por favor Sim Se eu falar Que o melhor ritmo do Brasil É o samba Eu vou aponhar Mas o samba É o único ritmo Que abre as portas Para todos Os outros Ritmos Todos O samba Chama qualquer ritmo Para cantar junto Porque quem canta samba Canta qualquer ritmo Para um bom entendedor Um pingo Uma frase É isso aí Quem que são Os teus Dois Três amigos Que o samba Te deu Pessoas que você fala Cara Esse aqui é meu amigo E minha amiga Prateado Carica Carica Prateada Sandra Sandra foi a música Que me deu Se eu contar a história Da Sandra Você ria Ela trabalhava com um cara Que ia ser nosso empresário Está aí Suposto empresário Que Deus o tenha Em bom lugar Ele não suposto empresário Ele vendia Como é que é Título De clube Virei empresário Ela trabalhava de secretária Falei para ela Vem comigo Ela saiu de secretária De um escritório Para trabalhar com a música Já tem quanto tempo Que vocês estão juntos 20 anos Agora você pega Como você Caramba 20 anos de 2001 2002 Sensação A gente fala 20 Para arredondar Ela estava comigo No DVD De Eu vi um pouquinho Antes 2007 A gente gravou O DVD de 2008 Eu vi esse DVD Do Sensação Lá no Carioca Pode crer Também fizemos sozinho Arrumei um dinheiro Emprestado e fiz Aquele DVD O que ele trouxe para você? Show Show né Bastante Show Eu acho que Sabe o que eu sinto falta? Da pessoa chegar no camarim Igual você Você chega no lugar A pessoa chega com o seu livro E fala Joel Por favor autografa aqui para mim Eu não tenho mais isso Eu não tenho nada físico O disco Não existe mais a capa do CD Nada Nada A nossa preocupação Antigamente Era deixar um espaço Para você poder autografar O CD ou o disco Aham O único patrocínio Que eu tive na minha vida Um dia Foi a Bad Boy Eu lembro Em 1993 Quando a Bad Boy chegou no Brasil O Edinho Me Me levou lá Eu o Ice Blue Ei Blue Olha quantos anos eu e o Blue anda junto Ei Blue Parceirão Véi de guerra Caraca Trinta anos Que duplo aí parceiro Trinta anos Edinho Fui professor do Edinho na faculdade É Querido Gosto muito dele Um cara muito inteligente Muito Muito inteligente de verdade Gosto muito dele Muito Gosto muito dele Quem fez o Amor Estados Unidos foi ele É verdade Eu vi ele contando as histórias Aí eu sou apaixonado É Uma vez eu estava conversando Porque ele falou que Ele estava lá nos Estados Unidos E aí tem o dia Da profissão Do pai Que você tem que ir lá Na sala de aula E contar O que que seu pai faz Aí Edinho Filho do Pelé Aí O que que seu pai faz Daí ele falou assim Meu pai é o rei Aí a escola parou Rei É o rei do futebol Pelé Contou isso pra mim Cara Lembra até hoje Imagina É só isso Só isso Rei do futebol Meu pai é o rei Lá no meu país Meu pai é o rei Lá no esporte mundial Meu pai é o rei Caraca Forte isso É uma coisa que o pai do Jordan Falar É O filho do Jordan Marquinhos Me dá aí um Um grande aprendizado Que você teve esse ano Cara Mas eu quero um aprendizado Que Que Seja uma verdade Dura De aceitar Mas que ela é uma verdade Mesmo se ela for dura Cuidar da saúde Cuidar da saúde é verdade Que eu não sou muito relaxado Com isso O que que você sentiu? Emagrecer Cuidar da saúde O que que você sentiu Que a saúde É A hora que eu corri Meu filho tem sete anos A hora que eu corri Atrás do meu filho E quando eu cheguei Perto dele pra pegar ele no colo Eu não tinha mais força Porque eu gastei a força Na corrida Entendi Eu fui esportista Eu lutei em judô Dezesseis anos Eu treinei boxe Eu fiz karatê Fiz natação Então Não é possível Então é E tipo vai É Hoje você tá sujeito A infarto A um monte de coisa É verdade Então Saúde A saúde A saúde me ensinou E o que mais ensinou Também Foi a A pandemia Ensinou Ensinou muito A você saber Quem é mesmo Os seus amigos De fato A você separar O joio do trigo E você Saber com quem Você pode contar Que na hora Que o cinto aperta A hora que só tem Um pedaço de frango É que você vê Quem vai comer Quem não vai Mas o maior aprendizado Foi da saúde mesmo Que pra mim É muito difícil Não comer Porque eu não sou De comer muito Eu sou gordo De relaxado Eu sou relaxado Sim E eu sei Que se eu não cuidar Da saúde Eu não duro Até os 100 E hoje a turma Tá indo até os 100 Não A minha avó morreu Com 99 Olha lá A minha bizarroa Morreu com 101 Minha mãe tem 77 Meu tio tem 78 Vai fazer 79 A minha tia tem 79 Vai fazer 80 Então A gente tem que chegar lá E chegar bem Eu já cheguei Eu vou chegar lá Sim Falei que até os 100 Eles vão me aturar E qual que é o maior Qual que é o maior Aprendizado Que você teve Ao ser pai De 16 filhos Primeiro Cara Assistindo Tem que ver Vem de novo A forma que você vai falar Porque hoje É um milíndre Mas eu acho que Pô cara Eu amo meus filhos Eu queria poder Ter cuidado deles mais Ter estado mais próximos deles Assim Mas como foi muitas mães Isso atrapalhou um pouco Porque eu acho que A convivência com o filho Cara É a coisa mais maravilhosa Do mundo Concordo É que nem ontem Nós estávamos em 2, 3 Eu tinha 5 filhos comigo No cinema Mas tem coisa mais gostosa Eles correndo Você correndo atrás Um sacaneando o outro Nós fomos jantar Todo mundo junto Aí um derruba a Coca-Cola Aí o outro Joga a Coca-Cola também No outro Ah o sujeito Também está sujo Ah Não É umas coisas assim Que não tem preço Não tem preço Não tem preço É Tem uma coisa assim Cara Eu acho que Uma das maiores emoções Na minha vida Cara Na minha vida toda Em emoções assim Foi a primeira vez Que eu fui Para levar minha mulher E meu filho Para a Disney Meu filho tinha 9 meses De nascido Não entendia nada E minha mulher Minha mulher tem 30 anos Menos que eu Hora que eu vi Minha mulher Vendo as princesas E o olho dela Brilhava Cara Meu filho Com 9 meses Ele viu o Mickey Ele reconheceu o Mickey Com 9 meses Comecei a chorar Cara Isso não tem preço Irmão Sabe quando Na minha infância Eu ia sonhar Que um dia Eu ia Nunca Nunca de verdade Meu pai que falava Meu pai falava assim Eu já sou maior Do que os meus próprios sonhos É quando ele Sim Né Ele falava Meu Eu já conquistei Tantas coisas Que nem no meu campo De mundo ideal De visão Eu conseguiria enxergar Porque Cara Eu cresci ouvindo Vai estudar Pra você ser alguém Sim Parou Ninguém nunca falou Pra mim assim Vai que você Vai ganhar um dinheiro Quando eu peguei Primeiro 100 mil Na mão Durou dois dias Durou dois dias E eu podia o que? 100 mil Quando eu peguei 100 mil Em 1992 Era muito dinheiro Você pegou 100 mil Em 1992 Era muito dinheiro Muito Era muito dinheiro hoje Era muito dinheiro Um dinheiro hoje Um dinheiro hoje Pra você Sabe fazer Um dinheiro Pra mim Pra mim Dá dois dias Hein? 100? É Hoje com 100 Olha a minha cabeça Como é que é Casa sem pau aqui Vai virar 300 Essa é a minha mentalidade Por isso que você Tem que ser meu mentor Essa é a minha mentalidade 100 mil Vai virar 300 Eu quero ver 100 mil Virar 500 Isso Tem que multiplicar 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 Não Porque 100 mil Na lógica É 500 Porque quando você Atravessa o oceano É Uma nota de 100 Vale 500 Até 500 Um pouco mais Mas Cara É bastante dinheiro Cara Pra época Então você ganhou Mais dinheiro Do que eu achava Que você tinha ganhado Não pode falar muito não Mas eu falava muito Que jogou fora Sim Sobrou Um negocinho ali Sim 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 Mas deu pra aprender O que Porque assim Esse podcast Marquinhos A galera Vai acontecer várias coisas aqui Primeiro A galera Vai te conhecer mais Esse um lado Esse outro lado Eu queria muito isso Sim Eu quero que a turma Te conheça mais Também vai Vai gerar Identificação contigo Sim Identificação da tua história O fato Filhos Não ter pai E assim por diante Identificação de Pô Um cara que é muito talentoso Cantando Que fez Sucesso absoluto Mas tem algumas outras áreas Também que reconhece Que faltou Poderia ter feito melhor Sim E hoje É A mentalidade que você tem hoje Se fosse lá É Eu era milionário hoje O pouco que eu sei É muito pouco O que eu sei Mas uma vírgula aqui que eu aprendi Um ponto ali que eu aprendi Eu consigo Hoje Remanejar Vou falar uma coisa básica pra você Ó Eu não tenho Expressão De mídia nenhuma Concorda? De mídia De mídia De mídia mesmo legal Eu não tenho Eu não vou na televisão Eu me viro no meu Instagram É o mesmo que mexo Sim Sabe quantas pessoas tem no meu canal de YouTube? Eu tinha um que tinha 20 mil Eu perdi a senha do e-mail Não dá nem pra mexer mais Aí fiz um agora que tem começado zero É O meu canal do Spotify tem o que? 50 pessoas? 100 pessoas? Eu não sei nem quanto tem Olha como eu mexo bem Então quer dizer Eu não tenho Expressão nenhuma Se eu tivesse Uma vírgula Disse aí Com o que eu sei hoje Como diz o outro Tá nadando de costa Quem que você acha que hoje Na nova geração Tá fazendo isso bem? Tiago Tiaguinho Ferruge O escritório que qual ele trabalha Tem Uma boa gestão É o mesmo escritório do Xande Tá Que é a Gold Né? Uhum A molecada do Sorriso Maroto Assim Vejo outras pessoas assim Com Com grande talento assim Pra negócio E Eu vejo Eu vejo as pessoas Aproveitarem As oportunidades Que foi coisa que eu não tive Eu nunca pisei na Globo Eu nunca pisei na Globo Pisei na Globo Uma vez Na minha vida Eu não sei nem onde Fica a Globo direito Não sei nem por onde Entra Se eu aparecesse Naquele programa Se eu aparecesse Três vezes Em qualquer programa Que liga aparece toda hora E aí bebê De 15 não ia pra 50? É o cara E eu sou um cara sincero Por exemplo Vai O Norte e Nordeste Eu trabalhei muito pouco Uhum Porque eu nunca tive Um empresário Que levasse a gente pra lá Nem eu sozinho Solo Por quê? Passagem é cara Isso é caro Aquilo é caro Então vamos deixar O Marquinha aqui Porque o Marquinha aqui Em São Paulo Faz Faz 15 show mole A gente bota mais aqui Não vai em Santos E vai Campinas Sorocaba Pronto Já fez 18 20 No montante Eu ganho o que dá Pra mim sobreviver Bem é claro Não posso reclamar Sim, sim Bem O que é O samba Pra você O samba É a vida Minha vida Depois que eu descobri O samba É a minha vida É a minha vida Mas eu aprendi o samba De uma forma diferente Assim De muitas pessoas Eu comecei a gostar De samba Muito tarde Nos meus 18 19 anos Quando o Carica Nos meus 20 anos Quando o Carica O Luizinho Carica O Prateado Começaram a me mostrar Mas eu comecei A conhecer do jeito certo Os sambistas mesmo Catola Os Cavaquinho Candeia Roberto Ribeiro João Nogueira Paulinho da Viola Aniceto do Império Eu sabia que Herivelto Martins Elopecino Rodrigues Cantavam samba Nelson Gonçalves Cantava samba Que é uma seresta Mas é um samba É que nem Ah, ele canta Pagode romântico Pagode romântico Não deixa de ser uma seresta Certo Pelo romantismo Jamelão Noite Ilustrada Luiz Melodia Cantava muito bem samba Se você pegar O primeiro disco Do Djavan É um samba Só não tem cavaco Então O samba O samba Me pegou De uma forma Assim Aí Quando eu era moleque Você ouvia Originais do samba Exporta samba Aí veio O fundo de quintal É partido em cinco Eu não aceito Essa conversa O cara Quem espera Tempo bom É sertanejo Não leva a mão Me dê o meu agora Que festa de rato Não sobra queijo Não leva a mão É Eu escutei tudo isso aí Eu fui escutando Quem não gosta Quem não gosta de cartona Dá seu cavaquinho Mas hoje você não vê Ninguém falar mais É De uma geração Pra cá Parece que eles São inexistentes Certo Você ouve alguém Falar de João Nogueira A não ser o filho Não O Diogo É o Diogo Ele fala do Diogo Não do João Pai Não Quem eu vejo Falar do João Nogueira É o Diogo É Quando vai lá e canta Lá Espelho Além do Espelho Fala do pai e tal Sim Mas não Então Meu pai era Muito fã do João Nogueira Eu também E o Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro Cantava tudo Cantava Samba Herredo Samba Romântico Samba de Breck Qualquer coisa Que você despegue Você vai cantar Bezerra da Silva Você viu alguém Falar do Bezerra Bezerra Então São coisas Que eu acho Que hoje 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 Nós estamos Sem ídolos Meu ídolo Pelé Roberto Carlos Tim Maia São meus ídolos Catola Hoje Você perguntar Meu filho de 7 anos Quem é seu ídolo Quem você gosta mais Aliás Eu gosto do Cristiano Ronaldo Eu gosto do Messi Eu gosto do Deymar Eu gosto do Ibape Antigamente você tinha Um Você é brasileiro Quem chegou? Zico Era unânime Sim E é o Zico É o Zico É o Zico Júnior Sócrates Careca Você sabia a seleção De copas E hoje? Ninguém sabe Se fala sem pensar Ninguém sabe E por que você acha Que é assim? Hoje? Eu acho que a internet Atrapalhou muito Porque deu Deu muita visibilidade Mais pessoas acessaram Deu Não é nem só isso Deu muita Visibilidade E tirou o foco Você não acha? Tenho certeza Que tirou o foco Certeza Tirou o foco Porque hoje Meu filho Sabe o que eu acho Muito interessante? É Pelo lado Ela é ruim Por um lado Mas pelo outro lado É bom Exato Tem que saber usar É Meu filho vê Naruto Que é de 85 87 2000 Vê Dragon Ball Ele veio me mostrar Um desenho Da Pantera Cor-de-Rosa Com a do Youtube Ele me mostrou O papai Pai Aquela verdura Que você gosta Ele come Ele fica forte É por isso que você come Que é o espinafre Sim Então é É muito É muito A internet Veio numa forma Pra ajudar Mas veio numa forma Pra atrapalhar Eu acho que ele tirou Aquele Corpo a corpo Pra mim saber Que era o time Que eu gosto Eu tinha que ir lá Hoje não Pô no Google Qual a formação Da seleção brasileira Aparece lá E aparecem as opções Que pode ser Sim Aparece quatro times Aí você escolhe um Eu concordo contigo A internet Ela É uma baita De uma ferramenta Mas pode ser Uma ferramenta De De perda De foco Absurda Sim Precisa de orientação Precisa de critério Pra utilizar Nós Que vemos Hoje Hoje todo mundo Fala Hoje A meta é Que as pessoas Precisam de mais estudo Né Eu concordo Precisam de mais estudo Estudo Não de mais internet Estudo Livros Pergunta Pra uma criança De hoje Será que conhece Monteiro Lobato A história De Chapeuzinho Vermelho É contada Em 382 versões Aqui eu conheci Não existe mais Então Tá modernizando E perdendo As raízes Porque se você pegar A área Mais Mais humilde Mais humilde Eles não tem acesso Da internet Então como é que eles fazem? Antigamente eles tinham físico Eu chegava no Acre A pessoa tinha Um CD pra mim Ou tinha aquele cartãozinho Que a gente fazia antigamente O postal Com a foto Cheia de pose Ele não tem mais Ah você ouviu minha música nova? Ah eu vi Eu baixei aqui No meu telefone Tanto é que você entra no carro hoje No carro não tem mais Mas Não dá nem pra tocar CD mais Não dá mais Eu tenho um CD Se lá que eu gosto de ouvir Não posso ouvir mais Eu tenho um CD da Chacacã Não posso ouvir Minha coleção do Rei Charles Eu ganhei da Warner A coleção do Rei Charles Todinha Como é que eu faço pra ouvir? Vou ter que passar pra digital? Vai ter que passar pra digital Hoje é assim Aí eles foram e Colocaram de volta O O bolachão Todo mundo tá fazendo A radiola de nome de voz Chama a radiola A vitrola Ah não tem disco Só se for o sebo Eu queria Pô De se DVD aí Fosse Feito Físico Físico Eu tô até conversando Com o que eu quero fazer Mano Nem que for pra mim Dá pra ser Arruma um Entendeu? Um Joel J Que fácil Cara 50 100 mil Dá cara O povo vai guardar Irmão Vai Hoje guardaria De um jeito diferente Não E outra coisa Vai guardar E eu tenho certeza Que ele vai Passar um pano E vai botar lá pra ouvir E assistir No 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 Agulho Tocar DVD Em casa Meu filho Perguntou O que é isso Pai Eu falei Isso aí Pra gente Assistir filme Aí começou assim Quanto É sete Sete Ele é ligeiro Fala aí Qual o nome dele? Marcos César Marcos César É o filho É o filho Esse é o verdadeiro Filho do pai Então é muito É que nem por exemplo Meu filho ontem Que estava comigo O Vagre Eu fui conhecer o Vagre Ele tinha nove anos Que a mãe dele Apareceu com ele Na minha frente Pra fazer um ramo de DNA Nove Anos Ele já viveu nove anos Sem saber Eu que era um pai Como é que eu posso Chegar nele E aí Fica quieto Vai sentar Vai Não tenho Não posso Não tenho Essa autoridade Hoje sim Ele sempre me respeitou E me respeita Cada vez mais Cada ano que passa Mas porque Eu conquisto O meu respeito Então é É difícil Cara Pô Mas você gerencia Dezesseis filhos Vai conseguir gerenciar Três Quatro negócios a mais Consegue Eu tenho Dois filhos E um na barriga E tô achando Que eu gerencio Pra caraca Não Mas você Fora isso aí Você gerencia o que? 482 empresas É É Aí é diferente Nos últimos 120 dias Eu criei sete negócios diferentes E eu não vi você Você tava em Fortaleza Depois Cinco horas da manhã Você já tava chegando Aqui em São Paulo Sim Pensa que eu tô de bobeira Porque eu não tô não Tô te vendo B Entendeu? B, cara É É porque a hora que você tava chegando Era que eu tava subindo Na Baixada Santista Sim Que eu tinha acabado De fazer um show lá É Subi no palco Às três horas da manhã Cantei até Às quatro e vinte Depois fiquei atendendo Todo mundo Quis tirar foto Eu não tenho Onde que foi? Onde que foi essa? Numa casa nova Lá na Praia Grande Chamada do Carioca Raul Carioca Raul Sabe aquela A rodoviária Que tem ali na Praia Grande Lá embaixo No final Sim Quando vem a divisa De oceã Que já vai entrar Caissara Você é louco Conhece tudo Aí Eu morei na Praia Grande Eu também Não morei não Saia de lá Barraquinha do Gerson Era o luxo É Beijei muito Cara Eu gosto disso Eu gosto de tirar foto Eu gosto de ver o povo Cara Veio uma menina A menina Eu acho que tinha o que Uns 18 anos A menina chorou Todas as músicas Ela subiu no palco Me abraçou Ela deve ter o vídeo Ali da menina É impressionante E no outro dia Um homem Quando é homem Então o cara É que me arrepia Cara Tem um vídeo Que eu posto aí Um cara Em Feira de Santana O cara chorou A música toda Era abraçado Comigo Eu cantando Era abraçado Comigo Cara São coisas Que não tem preço Isso leva pra vida Tchau 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 Tchau